E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o segundo vídeo de Among Us aqui, certo? Que a gente começou a semana 3x, e neste vídeo, galera, eu tô com uma participação grande aqui da galera aqui no Discord, beleza? Os parceiros YouTubes aí, Mano, Caco, Chico, Danrock, Josias, e o parceiro aí também do canal inscrito aí, fiel, né? Que é o Nicolas, beleza? Então, deve estar chegando mais gente aí, a gente vai jogar o Among Us aqui. A gente vai fazer umas partidas, vamos ver como é que vai acontecer aqui as partidas. E o detalhe interessante é que tem, tem, boa parte da galera aqui não conhece o game, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Ah, é porque tu não tá usando fone de ouvido, porra. Ah, olha o nome do carro. Rock Kill. Rock Kill. Não, velho, não é esse Dan. Rapaz, quero ver quem é que vai matar quem aqui, mano. Entrou, apareceu lá meu nome agora. Agora. Aí, só que tem um anônimo aqui. Quem é esse anônimo? Será que é o anônimo? É o Rock Nier, é o Dan, é o Dan. Não, o Dan tá aqui, porra. É o Caco. É o Caco. Ah, é o Caco, é verdade, é o Caco. Então tá, então, vou representar a Minas Gerais, então vou com o chapéuzinho de Gerson. Manda um salve aí. Salve. Ó, salve. O Chico tá com o chapéu do... Direto do Sergipe? Direto de Minas Gerais. Só o Serjão berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? Esse é o Roqueiro, Roqueiro. Esse é o Matador de Free Fire aqui, galera, ó. Vamos customizar o meu aqui. Só eu que sou o youtuber aqui, clássico mesmo. Ô, Chico, cadê a touca, Chico? É, não tem, mano. Eu procurei que esse é a mesma coisa. Fazer impeachment pra colocar tatuaca aqui, velho. Sabotar. Yato, quem é yato? Ah, colocou público. Ah, ele colocou público pra completar. Eu coloquei público pra completar. Show de bola. Então bora. Então bora. Partiu. Vai anunciar, tem... O Caco ainda tá bugado aí. Bora ver se ele vai conseguir. Quem morrer não pode falar, né? Mosto não fala. Caladinho, mano. É. Tô ouvindo. Quem morrer... Quem morrer não fala nada, hein? Ih, foi desconectado. Ih, Chico saiu do jogo. O Chico depois desconectou. Bora essa, depois a gente que vai. É, tem que ver o que que saiu. Beleza. Tô indo pra cá. Tô indo pra cá. Deixa eu fazer as tarefas. Não sou impostor, hein? Eu não sou impostor. Aí, foda-se. É, já sabotaram alguma coisa aqui, ô meu Deus do céu. Ih, rapaz. O que foi que aconteceu? Vamos olhar o mapa. Aperta a tab. Quer dizer, no celular não sei qual botão aperta, mas... Eu não sei como é que faz pra olhar. Quem foi que sabotou aqui? Quem foi? Deixa eu ver. Quero ver quem foi. O oxigênio vai morrer. Se normal é oxigênio, nós vamos morrer. Mas eu não sei onde é que é aqui. Quem foi que sabotou essa bagaça? Calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô chegando. Não criei pânico. Sei não, hein? Entendeu? Acabou o jogo. Ah, desse jeito você não dá pra jogar. Ué? Mentira. Já ganhamos. Como assim, velho? Falando matando. Falando matando. Que isso, velho? Já acabou? Chacina? Que isso, mano? O cara matou todo mundo. O cara matou todo mundo, gente. Pode, pode. Bora, bora, bora. Vamos lá, hein? Começando em quatro. Três, dois, um. Eita, porra. Alguém anda junto comigo, por favor, que eu não quero morrer. É todo mundo ficar calado agora. Só pode falar depois que eu voltar, pô. O certo é esse. É, alguém? Alguém anda comigo. Ah, agora pode ficar calado? É, só pode falar na hora da discussão, pô. Todo mundo muta aí. Beleza, beleza. Beleza. Ah, e no caso, o Rafone... Eita, o Rafone tá gravando, ele pode falar. Já denunciou. Não, não, ele fala pro público dele, mas pra gente ele tem que multar, pô. É, eu não consigo. É, eu não consigo. É, o que foi? O problema é dele, mas qual é o dele? Olha, o que que houve aí? Alguém pediu aí? Sei lá. O que que houve? O que que houve? Quem foi? Quem foi? Foi o Chico. O que que foi, Chico? Foi o Chico que ele tentou na mesa. Ele não tentou na mesa. O Chico não sabe nem pra que. Foi esse Douglas aí, ó. Bora todo mundo picar ele, que ele é o intruso da sala aí. Não, não. Todo mundo esquiva, pô. Todo mundo esquiva. Esquipei, pô. Eu não sei o que que abre a esquiva, não. É pular, pular, pular. Clica em pular, clica em pular, clica em pular. Vamos ser justos aqui, vai. Esse botão do meio aqui, só aperta quando alguém morrer pra denunciar, beleza? Não, esse aí, se tu tiver algum suspeito, tu pode denunciar, tu pode fazer. Mas tu tem que ter uma suspeita boa. É, exatamente. Tá? Multa, multa. Fiz uma tarefa. Beleza, a gente tá jogando aqui, galera. Vamos ver o que que vai acontecer aqui, né? Eu não sei como é que resolve isso aqui. Eu não sou muito bom com tensões. Ó, vamos lá. Opa. Tem um ponto ali, ó. Tem um ponto ali. E saiu andando pra baixo ali. Eita, eu ia perguntar quem me matou, né, velho? Porque eu tava chegando, exatamente. Ihhh. Você falou que eu tava chegando. Ihhh. Mataram o Dan. Quem matou o Dan, mano? Eu tava com o Dan. O Dan saiu e cruziou, foi? Ah, porque o moço não tinha nada, né, mano? Eu tava com o Rapone. Eu tava com o Dan. Eu tava com o Dan. Peraí, peraí. Eu tava junto com o Adrien, hein? Olha lá, viu? Ele põe firme, então, né? Tu tava junto com o Dan. Aonde tu tava, Rafa? É... Passando ali onde tem... Passando a... A parte de segurança ali, descendo. É, perto do reatório ali. Descendo, segurança. Rapaz, quem foi que pediu? Foi o Josias. Aí tu desceu e... E o Adrien subiu, foi? Não, o Adrien veio me acompanhando. Então... E tu subiu pra ir pra cafeteria? Aí que tá. Não sei onde é que a cafeteria... Mas eu não sei de onde que o Adrien veio. Isso aí eu não vi. Eu fui pra baixo. Olha, o Adrien é o impostor. O Rafone tá protegendo ele. Ele é o segundo impostor, galera. Não, né, velho? Bom, eu vou pular, eu vou pular. Não confia, gente. Não confia, não confia. Tá muito estranho isso aí. Eu vou pular aqui porque eu não sei, velho. Eu não sei o que foi que aconteceu aí. Ihhh... Parece que jogaram Inocente fora. Olha, ele era impostor? Não aparece mais se ele é impostor ou não. Antes de se eu já dos dois impostor. Só aparece se eu ligar lá. Não liguei essa opção. É melhor não ligar. Ué, por quê? É pra saber se tem dois ou não. É pra não saber. Nossa, mas aí fica difícil. Mas vamos lá, então. Olha que safado, velho. Tá vendo só? Eu fui pro motor lá, eu vi um corpo morto. Só que eu não sei se ele reporta sozinho. Eu só tenho que reportar. Eu só vi os vermelhinhos saindo. Eu não vi o nome. Mas quando veio aparecer o Chico, ele matou todo mundo? Tem que reportar. Não, é assim. É que quando tem dois impostor, aí quando chega em quatro, é dois impostor e dois inocente, acaba o jogo. Porque, na teoria, os dois impostor conseguem matar os dois. Eu acho que tem que colocar um impostor só e eu acho que a gente tem que falar. Porque assim vai ficar muito sem graça a gameplay. Só vai ficar difícil pra mim ficar mutando, porque como eu gravo com o Camtasia, aí toda vez eu vou ter que ficar saindo da tela da gravação, aí. Não, pois é. Se tu quiser falar, pode falar aí. Mas eu vou ficar mutando. É só um, tá? Caiu um, estou tão certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos um impostor. Andar junto com alguém aqui, bora, bora, bora andar junto com ele. A vida vai ser difícil desse impostor, mano. Como é que resolve esse troço aqui? Ah, esse aqui é o tal do reator. Bora ver aqui, ó. Anda junto com alguém, Rafa, pra tu não ser pego sozinho. Cuidado pra tu não andar com o impostor, hein. Cuidado. Teu amigo pode ser teu inimigo. Mas se tu tiver dano com o impostor, ele é o impostor. Mas se tu morrer, tu não tem como denunciar. É, mas pelo menos também não... Ah, é verdade. Pois é. É verdade. Opa, opa, opa. Não, vamos andar junto. Eu tô junto contigo. Eu tô junto com o Chico, hein. Tô só avisando. Se eu morrer, você já sabe. Suspeito, suspeito. Ah, eu vou coisar esse aqui. Fazer alguma coisa aqui. O que tem que fazer? O voado é que tá aí. E agora o Chico sumiu. Ele tá aqui. Não, tá aqui. Esse impostor tá cauteloso, hein. Ele tá cauteloso. Vou aqui na cafeteria. Tô na cafeteria, hein, impostor. Eu disse cafeteria. Aqui, Chico, vou pegar a gasolina aqui pra tua moto aqui, ó. Será que eu tô na cafeteria mesmo? Pra cá, que usa gasolina. Se o impostor tiver na cafeteria... Eita, porra. Mataram a Jéssica. Nicolas matou na minha frente, né. Não tem capatória, Nicolas. Eu não vi você. E você, você assume esse BO? É, não tem que fazer. Não tem que me inventar, mas... Ah, bicho, não. Mas, pô, eu tô fazendo uma quest aqui... Aqui do lado da Jéssica. Ele vem e mata ela. Deu mole, deu mole, deu mole. Esse impostor aí... Mas aí, eu vou aposar ele, Nicolas. Não tem que aposar ele, Nicolas. Como não? Só falam... Eu? Como assim eu? Por isso que eu disse. Um impostor vai ficar muito difícil com o impostor. É só meio que eu acho. Caraca. Não, eu... Eu pude matar o Rafane um monte de vez. Só que eu não matei o Rafane porque é vídeo dele. Ah, que nada. Que nada. Você não conseguiu mesmo. Não, não. Você tava passando na minha frente, o dourado. Como que eu não ia conseguir? Ah, mas eu tava ali, ó. Na cola do José, ali, ó. Ah, ele era... Porra, Nicolas. Vitória! Cadê, André? Tu vai outra vez. Deu mole, deu mole. Nicolas deu mole. Um impostor não vai ganhar nunca. Ainda mais que é um, meu. Tu joga muito. É, eu acho que teria que ter dois. Mas, assim, vamos ver. Eita, porra. Ih, entregou, entregou. Ih, será que eu... Ih, será? Ó, vocês tão duvidando do meu QI. Eu tenho, eu sou sozinho. Ixi, tem dois aqui. E aí, o Ado tá fingindo que tá fazendo ali o... Na NETB. Vai achar, né, Josuzinho. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou fazer o que eu fui recomendado pra fazer, né? Esse nada a ver aí, mano. Não gostei muito. Vamos lá. Eu vou fazer os meus aqui. Opa, 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 opa. Que é você? Opa, e esse cara de chapéu aqui correndo? Quem que é? Vamos ver aqui. Capéu sou eu. Ué, como é que faz isso aqui? Oi, sumido. O que o Adria que tá escondido aí, Adria? Não, legal isso aqui. Eu tenho uma missão. Vocês não tão completando a missão? Por quê? Tão com medo? Rapaz, eu tô bem de burro aqui, né? Até o momento. Eu vou pegar a gasolina aqui da moto do Chico aqui, ó. Deve ter alguém estirado no chão aí. Eu vou passar chá. Tá todo mundo aqui pra área do reator na esquerda, ó. A chá. Ixi, cara. Eita. Eu acho que foi o roxo, o roxo. Porque ele... O roxo... Foi o roxo, né? Foi eu mesmo, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Foi esse rock aí, rock não sei o quê. Foi o Dan. Eu? O Dan? Ele ia descendo do mesmo lugar. Nunca. Eu tava pegando a gasolina do Chico lá. Eu tava subindo, ele tava descendo e o corpo tava lá em cima. Eu só quero dizer pra vocês que eu sou o azul, não sou o roxo. Pois é, porque eu sou o Dan, mas é... Olha... Eu já voltei nele. Se não for o Dan, mata o roxo. Ih. É sério, quando eu ia subir o Dan, eu ia descer e o corpo tava lá em cima. Não. Eu tava subindo aonde, fala aí. Aonde? Eu tava subindo. Aonde eu tava subindo? É porque eu não sei o nome dessas salas aí, mas ele tava subindo. Era na esquerda ou era na direita? Era na direita. Ih, eu tava na esquerda. Eu tava lá no reator onde pega a gasolina. Então tá, pode botar em mim, mas vocês vão se laxar. Onde pega a gasolina é lá na esquerda, lá onde pega a gasolina. Ah, não. Como é que eu tava na direita? Ah, não. Não, é o Dan. A direita é o painel. É o painel danado. Ó o Blitz, ó o Blitz. Ah. Não, eu tava pegando a gasolina da moto do Chico, eu falei. Acertou lá daí, cara. Eu tava mesmo. Eu vou votar em quem denunciou. Não sou o Dan, a Chéssia Carrera. Ih. 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 É um empate? Não. Que foi isso? Caralho, que votaram em mim? Faldito. Sai os dois, não saiu ninguém. Não, não sai ninguém. Mais baixa, eu tenho certeza. É o empate. Hum. Hum. Passar é longe. Eu vou andar aqui, deixa eu ver com quem que eu vou andar agora. Eu tava fazendo minhas missões, rapaz. Então tá suspeito. Eu vou lá na minha missão, de novo, aqui pra esquerda, que eu tava, ó. Colocar a gasolina da moto do Chico aqui. Rapaz, a moto do Chico caindo, né, do tanque infinito. É, pois é. Vai lendo. Pior que deu um bug mental aqui, eu esqueci a cor do boneco que me matou. De verdade mesmo. Ah, mas ele é errado. Não, eu tô nulo aqui, eu tô neutro. Ah, eu mesmo morto, eu posso continuar fazendo as missões, então. Vamo lá. Pode, pode. Tem que fazer, na verdade. É, eu não sei como é que faz isso aqui, mas tudo bem. Quando você termina pra fazer as missões, faz o quê? Acaba o jogo. Se todo mundo fizer, acaba o jogo. Eita. Olha, eu não quero saber, velho. Eu achei o caco parado do lado do Adria. Pegaram o Adria. Sim, tu achou o caco parado do Adria e o caco parado. Ah, o Adria morreu, então. Eu posso dar meu palpite? E aí, caco? O caco, eu não sabia. O que você fez minha missão de missão, velho? Oi? No corpo dele que eu faz missão? Tô fazendo minhas missões aqui. No corpo do Adria? Bora, me sambar. Não, 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 não. Tô vendo uma feria aqui de comparação de sintonia. Tu viu uma telinha assim em kill, aí tu clicou. Não, 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 tu fazia tarefa. Aí, tô fazendo até logo aquela culpa aumentando. Aí, sem querer, tu clicou no botão do lado. Não. Aí apareceu o reportário alguma coisa. Aí apareceu um corpo rosa que tava do meu lado. Mas eu não me pergunto. Que hora mataram esse cara aí na tua frente? Você não viu? Eu liguei no sistema pra fazer a configuração. Foi... Sim, mas tu chegou lá, o corpo já tava no chão? Não, não tava no chão. E ela não abre e eu... Seu perto de mim. Você tava operando o cara? Não, não tava no chão. Eu liguei aqui na mata pra fazer a tarefa. Ah, tá. Quando você saiu do painel, o corpo tava lá. É, tinha um corpo... O barco tava desabarado, tava desabarado ali. E quando a gente tava desabarado, a gente tava desabarado ali. Aonde era esse painel, Nicolas? Onde cortaram o corpo aí? Na comunicação. Aonde eu te sabotava a comunicação, daí não dava pra fazer teste. Daí eu tô lá arrumar a comunicação. Eu fui arrumar alguma coisa que desintegrava. Nem sei o que a gente faz. Tem que girar um botão. Tem que ter um negocinho verde, uma onda verde. Eu acredito no Caco, porque o Caco não sabe nem reportagem. Não entendi nada. O Nicolas que reportou... Não viu ninguém saindo de lá, Nicolas? Não, eu cheguei lá, o corpo já tava e o Caco também. Muito estranho, mas... Porque lá não tem gente. Que louco! É, então, eu não quero ter saído pelo lado direito, porque eu vim pelo lado esquerdo, entendeu? E do lado esquerdo... Cara, isso já tá imune, velho. Não sou eu, não. Eu tava ocupado vendo o negócio do Radinho, eu não entendi nada. Fiz a da gasolina, eu tô indo atrás do outro frasco lá da gasolina. Eu quero arrumar a comunicação, gente. Senão, não, não vai poder coisar. Aqui, ó. É o Duh, mesmo. Sou não, ó, pá. É o Duh, mesmo, ele tá... Depois que tu pegou a gasolina, tu fez o quê? Eu tava indo lá pegar a gasolina. Tô usando agora aqui. Eu vou te pegar só porque... Aí, ó. Tu ganha que eu jogou. Completei a missão aí. Pra onde tu vai agora? Ah, e aí também, né? Tu vai me matar, é? É o Dunga, galera. É. Tá perguntando onde eu vou? Será que é eu mesmo? Olha aí, ó. É o Dunga, galera. Pode passar o saco. Tu tá perguntando onde é que eu vou? Como é que é eu? Se tu tá perguntando onde é que tu queria, era me matar, né? Não, é porque... Não, é porque... É porque tu... Não, é o Jesus, é o Dunga. Da gasolina, tu tem que colocar lá no... No reator da esquerda. Não, é o Dunga, é o Dunga. É o Dunga. Não é eu, não. Eu tava fazendo a missão lá, o Jesus já tava atrás, era de mim pra me matar. Eu tenho certeza que é o Dunga. Não é eu. Só uma dúvida aqui. Foi esse player que morreu? Não, foi eu que morri. Só acabei de... Eu acabei de ver ele aqui, em pé, só que eu não... Eu só fui na parte da tela e ficou clara que eu vi ele. Eu não vi se tinha outra pessoa na parte pura. O Josias apertou o botão da mesa. O Josias tava me perguntando as coisas, querendo me colocar contra a parede. Apertou o botão da mesa pra me acusar. É ele que é o impostor. Ou é a Jéssica. Se não for... Se não for... É ou não é a Jéssica. A Jéssica tá acusando muito. Tá acusando muita gente. Não é acusar... Tá acusando muito. Eu que sou. Eu tava lá fazendo a missão da gasolina lá. Completei a missão da gasolina. As minhas missões estão todas... Estão todas completas já. Eu vou votar no Josias. Vou votar em mim, né? Falou pra vocês aí. Se não for o Dan, é a Jéssica, galera. Se não for o Dan, é a Josias. É a Jéssica, galera. É o Josias que tá colocando cupi todo mundo aí. Corre, galera. É a Jéssica. Eu conheço. Acho que eu lembrei quem me matou. O Josias, não tenho dúvida que ele tá falando muito já. Rafone, que moço não para, Rafone. Quem me matou foi o Pi. Falta desconfia no 20, Chico, agora. Que da puta. Eu tô morto. Como é que ele vai desconfiar de mim? Eu vou botar aqui porque eu tô morto. Eu também não consigo, não, Dan. Não sei como é que faz essa caixa, não. Ah, parece que tem que passar devagarzinho o cartão, parece. Cara, por que eu tô achando que é o sumido? É o sumido aí. Ele não está entre nós. A Jéssica se condenou que ela morreu ali. Eu vi ela reclamando. Por isso que eu apertei o botão. Fala menos. Eu tô dizendo. Ela acha que é o sumido. Cara, deve ser o sumido. Se não for o sumido, é o caco, bicho. Isso aí. É isso aí, rapaz. O caco tá meio estranho. A gente tá contando uma história aí. Eu tava crendo que era o Dan. Não, o problema é jogar ali, cara. Bora que você tá sumido, né? É, eu vou no sumido. É, ele não tá na calma. Se não for o sumido, eu acho que o jogo acaba, Nicolas. Não, não acaba não. Não precisa... Você vai... Sei lá, quem for, não. Não, não, é três. Não, não, é mais um. Olha, se não for o sumido, é o caco. Ah. Pelo amor de Deus, cara. Eu sou totalmente imune, né? O Nicolas tá estranho, cara. Ele achou do lado do caco. Caco? É o Nicolas, cara. Ele achou do teu lado. Ele cortou o copo e o copo ele matou. Eu cheguei lá, velho, pra coisar, pra fazer o coisa, a comunicação pra poder fazer a SESC, velho. Daí o caco tava lá e o corpo tava do lado do caco. Você sabe que eu sou novato e me usa como álibi. Tá me usando. É verdade, é verdade, é verdade, é o Nicolas, não é o sumido. Ele tá de filantragem, esse filho a égua. Não, não, velho. Que pariu? E da agora, da agora ele não conseguiu mentir, mas agora ele tá mentindo com a bebida. Ensinar o menino. Não sou eu, velho. Eu tô falando. Aô, o sumido foi picado. Se não for o sumido... Ah, caramba. Ele tava calado. Mano, o cara que não tava calado. Falou que não era ele, velho. Eu não havia dúvida, na verdade, por causa da cor, né? Mas era esse o sumido que me matou. Nunca duvidei de vocês, nunca duvidei. O cara tava se vindo, mano. Ele passou a roupa em mim, velho. Eu nunca duvidei de ninguém, velho. O Nicolas chegou no lugar que o Caco tava lá. Eu cheguei lá, o Caco tava parado fazendo o negócio e o corpo do lado dele. Sempre sobre que os tripulantes ganhariam. Pô, não abra pra público, não. Deixa só a gente mesmo. É, só tá um, né? Mas aí fica faltando dois, pô. Não, mas não tem... É, só não postou, é difícil de matar. Só tem de marcar. Aí, o sumido quase ganha o jogo, pô.